Apesar dos candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 20 de 2020, curso para incluir, que é o curso de formação continuada de profissionais em educação básica em educação inclusiva. O sorteio ocorrerá sob a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexandre Silva Rodrigues, e Angélica Andrade. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas, para compor a lista do qual serão convocados estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio, o que foi divulgado no endereço eletrônico do IFES, na página do processo seletivo. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto, em edital, às 10 horas, do dia 12 de 3 de 2020, no Salão de Reuniões do Cefó. O sorteio eletrônico está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade de presença. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas e, em seguida, será apresentada a semente, para que seja utilizada em futuras conferências. Daremos de início agora ao sorteio referente ao edital 20 de 2020. Então, vamos realizar o sorteio agora do código de vaga 010. Tivemos um total de 42 inscritos para 30 vagas. Vamos gerar a lista. Então, essa é a lista gerada, os 30 primeiros colocados, e, na sequência, a lista de suplência. No final, nós temos a semente que é utilizada para a auditoria. Lembramos que o código 011, que é a vaga destinada a servidores do IFES, ela teve um número de inscritos inferior ao número de vagas, portanto, não há necessidade de realização do sorteio. E lembramos também aos candidatos que acompanham as próximas publicações na página do processo seletivo. Damos por encerrado, agora às 10h03, o sorteio.